Deixa eu falar aqui das ódicas paulistas, melhor opção pra você comprar seus óculos de sol, ódicas paulistas. Lançou a nova coleção, peças exclusivas pra você ficar por dentro das novas tendências desse verão. Além de óculos e armações, gente, cada uma mais linda que a outra. Eu sempre pego esse, que eu sou apaixonada por essa armação aqui, ó. Ó que óculos lindo, Everton, pra o verão, chique, né? Mas a coleção tá toda incrível, tá? E o bacana é porque são óculos de sol, mas com fator de proteção, proteção UV. Mas se você quiser fazer óculos de grau, não tem problema. Você vai encontrar as melhores marcas de lentes do mundo. Tem a ZEISS, tem a Vision Blue. Então, assim, é muito bacana quando a gente sabe que você, nas ódicas paulistas, vai encontrar as melhores proteções. Seja UV ou sejam pras lentes de óculos de grau. Pra quem usa aquela lente fotossensível, que é aquela que escurece no sol, você também encontra lá nas ódicas paulistas, tá? Lembrando ainda que nas ódicas paulistas você tem sempre lindas armações, cores, modelos diferentes por apenas R$50. Então, é o seguinte, antes de fazer os seus óculos, de ir pra qualquer lugar, não vai gastar tempo fazendo isso, não. Já vá na Paulista, porque eu tenho certeza que você vai encontrar uma equipe preparada pra te organizar inteira, tá? Aqui em João Pessoa, na Lagoa, tem mais duas lojas na Duque de Caxias e mais uma em Mangadeira. Tem em Guarabira, no centro da cidade, e também tem em Copina Grande. Ódicas paulistas, a sua saúde visual é o nosso conceito. Então, não perca tempo, não, tá? Vai nas ódicas paulistas. Se você ainda não segue o perfil da TV Tambaú,